Estamos aqui com a nossa série de vídeos sobre o desenvolvimento da rebrota do capim a sub rs Capim que já mostrei vários vídeos para vocês Do corte com 7 dias, com 12 dias e hoje com 18 dias de cortado A rebrota desse maravilhoso capim a sub rs Que a cada corte na propriedade está aumentando a sua produção Ele já está um capim, vou fazer a medição para vocês aqui para mostrar a altura Vou entrar um pouquinho dentro dele aqui O capim já está bastante grande, volumoso e folhoso Vou estar medindo aqui com a tênia para você para mostrar a altura aqui agora Olha aí, tênia lá no chão, média de 1,20 de altura Então o capim com 18 dias de cortado já está com 1,20 de altura Olha como é que está a folhagem desse capim, maravilhosa né E aí uma rebrota muito bonita, por igual, está vendo? Por igual mesmo, tudo na altura só Olha para vocês verem como é que está lindo demais Vamos ver aqui a rebrota, como é que está? Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, olha como é que está Olha a quantidade de brutos né Olha que maravilha Olha lá Olha isso Olha a quantidade de brutos né Que está saindo aí Olha essa aqui para vocês que maravilha Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Praticamente de um pé só São 8, 8 varões que vão sair aí E lindo demais né Então estou aí trazendo para vocês essa série de vídeos aí Sobre esses envolvimentos do capim azul BRS Aqui na propriedade Sempre com todos os manejos eu trago para vocês aqui em vídeos né Mostrando adubação, corte, limpeza, tudo mais Ali ó, tudo ali no fundo é capim azul Aqui é capim azul, olha Olha o tamanho do capim azul Que esse aqui é para mudas Olha a lindeza né Capim que cresce muito mesmo E não caiu, olha para você ver Caiu um pezinho aqui acolá Mas continua crescendo e intacto E é para vocês, esse pequeno trecho que eu cortei aqui Há 18 dias atrás E olha como é que está rebrotando maravilhoso Aqui em breve Antes de 70 dias aí eu vou conseguir cortar ele Porque com 18 dias Ele já atingiu 1,20m de altura Então é uma brotação muito boa Olha para vocês verem mais de perto Olha a quantidade de brotos que tem Olha isso Numa torceira de capim Deve ter mais ou menos uns 30 aqui ó Olha A quantidade Olha a outra ali Olha isso Maravilhosa Olha É um capim que brota muito né A cada corte ele ó Vai desenvolvendo Olha lá Então Olha a saída do capim Como é que está bonita Olha as folhas do capim Extremamente Bonito né Capim que rende muito Cresce muito As animais comem Para fazer silagem Então se você ainda não plantou Nossa propriedade Plante E aqui nós estamos aí Se você ainda não acompanhou Ainda o desenvolvimento Assista os vídeos Eu trago para você aqui no canal né Sobre esse capim aqui Vou trazer até o corte Para mostrar para vocês Até o corte eu vou trazendo E isso aqui Que ele tem apenas O seu quarto corte Ele foi cortado Quatro vezes Então A cada corte ele consegue Vim mais brotos né E aumentar a produção Então a cada corte A gente está conseguindo Aumentar a produção Na propriedade Com os manejos Que é feito aí né Então O capim que está A cada dia A cada dia Nos surpreendendo A cada dia mesmo Capim que Não tem palavras Para explicar O que esse capim rende né Então a gente consegue Cortar aí com 70 dias Já com o capim Acima de 2 metros de altura Então deixa um like aí Para fortalecer Se você está gostando Dessa série de vídeos Deixa aí também Um comentário Se você for novo por aqui Se inscreva Que nós temos vídeo Toda semana Vídeo novo para vocês Para quem não sabe Nós temos vídeo aí Na quarta-feira Na sexta-feira E no domingo A partir das 7 horas Amanhã Então É muito importante Que você se inscreva né E ative o sininho A notificação Para ficar de fora Do meu vídeo E aí estamos trazendo aí Esses vídeos aí Que desenvolvimento Mas temos Uma série de vídeos aí Com muito mais assuntos aí Que eu tenho certeza Que vai te ajudar Então vou ficando por aqui Com mais esse vídeo Espero que você tenha gostado Um forte abraço E até o próximo vídeo E aí 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 Obrigado.